Maria de Betânia Maria, irmã de Marta ou Maria de Betânia, é uma personagem do Novo Testamento que aparece no episódio conhecido como Jesus na casa de Marta e Maria, relatado em Lucas. Ela é irmã de Marta e de Lázaro. Maria morava junto com seus irmãos, Marta e Lázaro, em Betânia, um povoado perto de Jerusalém. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele às vezes passava por Betânia e visitava as irmãs de Lázaro. Elas eram mais que seguidores de Jesus, eram suas amigas. Certo dia, Marta e Maria receberam a visita de Jesus em sua casa. Enquanto Marta estava cuidando dos afazeres domésticos, Maria ficava sentada aos pés de Jesus, ouvindo seu ensino. Marta ficou irritada com Maria e repreendeu Jesus. Ela queria a ajuda da irmã com o trabalho, mas Jesus não fez Maria ajudar sua irmã. Ele explicou a Marta que não era necessário ficar preocupado com tantas coisas. E se agradou de Maria ter ficado ali ouvindo suas palavras e dando importância ao que verdadeiramente importava naquele momento. Maria tinha feito boa escolha ao dar prioridade a Jesus. Era muito mais importante ouvir o ensino de Jesus que tomar conta das coisas da casa. Vemos também outra cena em que Maria de Betânia aparece. No capítulo 11 de João, onde há o relato da morte do seu irmão Lázaro. Em outra ocasião bíblica, Jesus recebeu a notícia que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, estava muito doente. Elas chamaram Jesus para curar seu irmão, mas ele não foi. Somente alguns dias depois, quando Lázaro já estava morto, Jesus foi para Betânia. Marta e Maria chorando disseram a Jesus que se ele estivesse chegado a tempo, seu irmão não teria morrido. Elas então levaram Jesus ao túmulo. Ali Jesus chorou. Então ele orou e mandou Lázaro sair do túmulo. E Lázaro assim ressuscitou. Outra parte em que vemos a história de Maria na Bíblia, foi antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na última semana de sua vida. Jesus foi jantar com Marta, Maria e Lázaro. Enquanto Marta servia a mesa, Maria pegou um jarro de perfume muito caro e o derramou sobre os pés de Jesus. Depois ela enxugou os pés dele com seu cabelo. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro eram os que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma ratel de um coentro de nado puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de um coentro. João 12, versículo 2 e 3 Judas ficou escandalizado com o desperdício de algo tão caro, mas Jesus defendeu Maria. Ele disse que aquele seria o simbolismo de que iria acontecer após a sua morte. Aprendemos com Maria de Betânia que devemos sempre dar valor às coisas de Deus, pois isso é o que verdadeiramente importa. ouvir a voz de Deus é muito mais importante do que se preocupar com as coisas vãs do dia a dia. Aprendemos também que a fé faz milagres acontecer, como quando ela e sua irmã tiveram fé que seu irmão ressuscitaria. Música Música Música